Nesse momento eu imagino que você já saiba quem é o Allwin, novo atirador do Honor of Kings que vai ter 12 habilidades e promete ser o ADC mais difícil da história dos MOBAs pra celular. Se você não conhece ainda, eu vou deixar linkado aqui nos cards um vídeo que eu fiz falando um pouco mais sobre ele. Mas agora a gente vai conhecer a história do herói em uma animação que acabou de sair e vamos entender um pouco mais como ele funciona. Então ó, já deixa aquele likezão pra fortalecer, se inscreve no canal se não for inscrito e let's bora! Mas antes eu só vou agradecer o Inut que trouxe essa animaçãozinha clean no canal dele, que tá totalmente legendada pra facilitar a nossa vida. Então eu vou deixar o link pra você seguir e dar aquela moral aí embaixo nos comentários também, fixado. E te dizer também que provavelmente no horário que você tá vendo esse vídeo eu vou estar em live lá na Twitch. E além da gente tá falando sobre o novo herói, você pode ganhar algumas skins assistindo a live também. Então ó, só colar no link fixado aí embaixo também, vai na descrição, vai nos comentários que eu vou deixar pra você e vamos logo conhecer a história do Allwin. Eita! Puta dos deuses! Tá! É eles aqui? Ah, provavelmente ele é o filho desse deus, né? Legal é que tem três legendes aí, guys. Tá em inglês, tá em português aí em cima, tu escolhe onde tu quer ver. Mas a gente vai trocando uma ideia também. Aqui parece que é o Allwin, né? Tipo um filho do dragão. Ou filho de um deus do dragão, alguma coisa assim. Eita, olha ele aí. Que isso? É o pai dele? Ah, ele sugou a alma. Grandpah. É o pai dele, né? Vovô. Que fofinho, velho. Eita, só ele tem shift, ninguém tem. Começa o bullying logo cedo. Que isso, pô. Não, tá legal, hein? Fica tranquilo, velho. Pô, foi mal. Eles tão chamando tipo de pés, né? Ao invés de falar que são shift. Aí. Você não precisa ser igual a eles, você tem o seu próprio caminho. Eita. Agora eu quero ver mexer com ele. Ué. Cara, legal a história por enquanto, hein? Estou com essa música pra lembrar da cidade natal, né? Que provavelmente foi destruída, algo assim. Nossa. Que o vô dele foi pro... Continue seguindo em frente na estrada, né? Eita. 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 Nossa, agora vem o dragãozão, filho. Agora ele desperta tudo. Pô, que animação gode, guys. Se tu tá curtindo, esquece de deixar o likezão aí, velho. Que animação da hora. Ó as espadas. Ele vai ter quatro, né? Ou são três? Aqui tá aparecendo três. Eita. Não chore, né? Porque os dragões não choram. Nossa, o vô dele indo embora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pô, até que pra um atirador ele tá se movendo muito, não? Eita. Pô, agora eu vou com a espada de dano, né? Espada vermelha, deve ser dano. Caralho, tá rasgando, pai? Trocou a forma, espada azul. Caralho, que boneco apelão, filho. E ainda tem um dragão. Caralho, que boneco apelão, que boneco apelão, que boneco apelão, que boneco apelão. Toma, toma uma ultimate na boca. Caralho, que forte isso aqui. Vou continuar caminhando na estrada do futuro, né? Essa estrada aí. Caralho, que brabo isso aqui, família. Ô, na moral, que cinemática da hora. Eu gosto quando você traz essa coisa em torno do dragão, né? Tipo, do herói novo. Você constrinjar uma cinemática, criar um vínculo e ainda por cima ser algo, pô, tão da hora quanto o dragão. Pô, pra mim, dragão é uma das coisas mais incríveis. Tem que existir dragão, velho. Se um dia eu descobrir que nunca existiu dragão na Terra, é um pecado não ter existido, velho. Porque, pô, dragão é uma das coisas mais ricas que existe. Gostei. Deixa nos comentários o que você achou dessa cinemática, se você tá animado. Já deu pra ver que esse herói aqui vai ter um monte de possibilidades diferentes. Se você tá curtindo, deixa nos comentários pra eu saber. Se foram nos comentários, não esquece de deixar aquele like maroto. Se inscrever no canal, se não for inscrito. Muito obrigado pela sua presença. Espero te ver em um próximo vídeo.